Eita, não é maior disso, é do Brasil, pegadinha, agora eu vou ligar, não sei se eu ligo E com resina, é só pegadinha, só na orelha E se pega Olha lá Mais uma pegadinha do canal André Ramos, pegadinhas do Brasil Parabéns pra você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, é! Deus, parabéns! Ó, desculpa, meu, você ligou errado. Não é teu aniversário hoje não, Alba? Não, não. Não, mas tu não tá fazendo aniversário hoje. De jeito nenhum. Não, Alba, sério mesmo. Sério? Você tinha certeza que era teu aniversário, a gente se reuniu aqui, cantou os parabéns, tudo. Quem tá falando? É o Joãozinho que tá falando. Ei, porque tu tá dizendo que não é teu aniversário hoje, hein, Alba? Ei, eu nem conheço o Joãozinho. Ei, meus parabéns! Olha, desculpa, aqui não é a pessoa que você tá pensando. É tu, Alba, meus parabéns, tá ficando mais velha. Seu vagabundo, eu não sei quem você é, aqui não tem ninguém aniversariando. Vai caçar o que tu fazer, deixa de ser vagabundo, tu não tem o que fazer não, malandro. Vai, Alba, isso é muito feio, é teu aniversário hoje, tu fica dizendo que não é. Não, rapaz, deixa de ser o saco, vai pra porra. Não, Alba, sério mesmo, não é teu aniversário hoje, não. Homem, deixa de ser o saco, cac***. Meus parabéns! Ô, filho do ego, vai caçar, vai, tem a p*** que te pariu, viado. É de confusa! É, 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 é. É pra ficar se abrindo no pé, é mais uma pegadina, maldíssima. Exatamente, doutor. Alô? Ô, Suzy? Oi. Eu tô ligando só pra saber de uma coisa, tu tá trabalhando com roupa ainda? Quem é que tá falando? É Chagas. Pra onde foi que você ligou? Oi? Você ligou pra qual telefone? Pra Suzy, que trabalha com roupa. Não, foi pra brincar. Ah, porque o pessoal me indicou Suzy, deu telefone, disse que eu trabalhava com roupa. Eu nunca trabalhei com roupa. Ah, Maria, uma Honória me disse que eu trabalhava com roupa. Honória? Sim, ela disse, olha, eu li pra Suzy, quero trabalhar com roupa, falo com ela. Não, eu nunca trabalhei com roupa. Ah, e ela deu o número aqui, teu nome, tudo direitinho, dizendo que tu trabalhava com roupa, é? Hum, é. Mas nessa casa ninguém nunca trabalhou com roupa, não? Não, aí você tá ligando errado, não é esse número não, viu? Mas seu nome é Suzy. Mas eu nunca trabalhei com roupa. Nunca sim, nem antigamente, nunca trabalhou com roupa. Disse aí sim. Então tu trabalha nua, Suzy, sem roupa. Olha, você não tem o que fazer não, cara? Tem vergonha não, Suzy, trabalhar sem roupa. Rapa merda. Ah, você que diz, Suzy, que não trabalhava com roupa, então eu trabalho pelada. Olha, você que diz, não vai tomar no **** e dá sossego, rapaz. É o que? Você toma no **** e dá sossego. Ei, diga, Suzy, que visca uma roupa. Olha, se você tomar no ****, você dá sossego, cara. Tenho certeza disso, você fica muito feliz, tá certo? Ei, não faz devagar, ninguém tem pressa, não. Você tem o que fazer, não, cara? Ei, visca uma roupa, você também. Vai tomar no **** e dá sossego. Ei, vocês não tem vergonha de trabalhar pelado, não? Vai tomar no ****, eu vou descobrir, cara. Por isso que o povo passa, fica tudo olhando. Você é um vagabundo. Dá só uma cartinha do medonho, né? Será que eu barro ela, cara? É uma roupa! A hora do moção! O fenômeno está no ar! Bigadinha do moção! Ô, pô, bruto! Olha, gachão, vamos lá. Olha, pega! Vamos lá, gachão. Vamos lá, gachão. Vamos lá, gachão. Vamos lá, vamos lá, gachão. Vamos lá, gachão. Vamos lá, gachão. Vamos lá, gachão. Alô? Alô, é o Salma? É. É o Salma que tá falando, é? É. Opa, o Salma é o seguinte, é porque eu lhe dei, eu acho que foi um tonto, aí atendeu um, 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 um senhor. Ele é o que é seu? Acho que é pai. Ah, é Edna, não é o nome dele? É. Ah, Isara, é o que é sua? É mãe. Ah, Isara é sua mãe. É. Quem tá falando? Ei, tu não trabalha mais lá no posto, não? Não. Ah, ela tá no posto de São Marcelo que tu trabalhava, né? É. Ah, eu tô me lembrando de você, Lucila, mas por isso que eu tava perguntando. Mas tu mora fora ou eu mora aí com teus pais? Não, eu moro aqui mesmo. Ah, tu mora aí na São Pedro, né? É. Ah, eu sou um de Eca, a casa do seu Eder. Eu vi até um menininho brincando um pequenininho assim umas vezes aí. Ele é o que teu? É sobrinho. Ah, é teu sobrinho? É. Ah. Pelo Salma, me diga uma coisa, tu vai ver o pessoal de que hora? Oi? Tu vai ver o povo de que hora? Que povo? Daí da sua casa, teu pai, tua mãe é teu. Eu só queria dar o recado a você e você dá o recado a eles. Pode dar o recado. Eu posso dar a você? Pode. Diga assim ó. Pai ou mãe, seu João ligou pra cá e mandou perguntar como é que a gente nasceu só uma vez na vida e nasceu feio desse jeito. Eu sei que são muito feios. Ah, me dá cara de b****. Ô povo feito, as canelas bem fininhas, parece um sabiá. Vai chupar no c**** da sua mãe, seu viado. Deu o que fazer não, digolou? Ei, tu é fias, minha irmã tá usando uma máscara. Fala no c****, filho de rapaz. Peraí, tá pensando que ele faz direito, viu? Por quê? Fala dele por quê? Porque tu é muito horrível, vai tá me espantando. Tu é gente, filha da c****. Ô povo feito, né? Fala no c****, filho de rapaz. É horrível. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no hora. Pegadinha, almoção. Mas uma pegadinha fuleraia já mostra. Eita. Vamos ver se vende com força. Bora. Alô? Alô, Verônica? Oi. Verônica, desculpa, quer ligar assim. É porque o menino mexeu aqui no enxã, mas as abelhas pegaram ele. Onde que é? Aqui, irmão. Eu queria que você ajudasse aí, por favor. Mas onde você mora? É porque o menino aqui pediu pra ligar pra casa da senhora. Eu não sei, hein, ó. Quem é a pessoa que ele mandou ligar? Aí, a senhora, não tem como me ajudar, não. Porque o menino tá aqui, os abelhas pegaram ele. Mas como que é o nome da sua rua? É porque a gente tá aqui no estado aqui. Os abelhas pegaram esse menino. Ele tá aqui todo enxado. É. Aí, ele pediu pra ligar pra senhora. Mas ele falou quem é eu? Aí, eu não perguntei, não. Ele disse que a senhora conhecia ele. Mas eu não sei quem é, porque eu não sei. Como é o nome dele? Ele disse que ligasse pra senhora, que a senhora resolvia. Como é o nome dele? O nome dele é Leonidio, mas chama de Felipe. Eu não conheço essa pessoa. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Mas eu me faça alguma coisa. Aí, pergunte o pessoal. Eu vou perguntar alguém por aqui e manda o Iaí. Ai, ele tá aqui. O que é? Ô, meu Deus. Depois escuta o que ele tá falando. Ele tá dizendo aqui que a senhora golfou no colo dele. O que é? Alô. Oi. Eu tava falando aí com o Verônico. O menino deu uma ferroada de abelha aqui, ô. E o que que tem? Ele tá todo inchado. Após diga ele que morra logo. É. A senhora não quer ajudar. Mamã vê. Ele deu um besouro à senhora. Quem que é besouro? Ele deu um besouro mangangá à senhora. Tô rabo, cachorro sem vergonha. O Brasil é só moção. Fica rodinha, tu não são. Ê, gilé, é conhecida com pito furado. Pito. Pito. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Por causa de que eu desculpe. Ô, 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 ô. Pega a raça e dá uma pão. Olha aí. Queimamos nem seu rio. Am, am, am. Am. Alô. Alô, Azila? É. Ô, Dona Azila, eu tô ligando porque a gente tá vendo a senhora aqui na web. A foto da senhora, o vídeo, a gente tá acompanhando os dados da senhora. Tão tudo aqui. A senhora tem ciência que tá aparecendo na web. É que... O que é isso aí? E na web... E a web é o quê? Que nem eu tô sabendo o que é. E não que a senhora tá aqui que a gente tá vendo. Tem foto da senhora, endereço da senhora, CPF, todos os dados, nome da senhora, idade, signo e até exame de festa da senhora. Hum. A senhora não tá sabendo não que tava na web aparecendo? Não. E a web é o quê? A web onde todo mundo tem contato. O pessoal fica se falando, se vê. Aí a senhora tem que tomar cuidado porque senão o pessoal pode pegar seus dados e pode começar até a comprar fiado no seu nome. Hum. Não, a porra não é eu. É internet, é? É web. Porque eu tenho foto da senhora fazendo selfie na frente do espelho, trocando fralda de menino obrado, todo jeito. Não, porque eu vou tirar. Eu não sei. Me pedi uma pessoa pra tirar que eu não sei o que é. Como diabos é que faz, moça? Tem até a senhora comprando remédio pra ver, aqui na farmácia, tudo botado aqui. Meu Deus. Ah, pode falar. Ó, até no celular. O celular eu peço às meninas, assim, pra botar, só pra ligar e receber. Eu sou uma pessoa entendida, mas não mexe com o negócio dessas coisas, não. Pois peça pra elas verem, porque aqui na web seu nome tá como Pito Furado. Ô, porra não é eu, não, não pode. Tu não é Pito Furado? Não. 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 É verdade que é, lógico. Não, não. Lega, 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 lega. Pito Furado. Pito Furado. Pito Furado tá aí, tá? Vem cá tu, que é da... Não é aqui, é na praça. Mas ela que tá vazando pelo Pito, tá? Senta, de vermelho e vai pra praça, que é lá. Eu posso passar cuspe pra saber se o Pito tá vazando? Pois passa pra tua mãe, responsável, cê vergonha, viado. Mas e lá, né, Pito Furado? Você vim pra cá fazer, ligar pra minha casa e falar uma barbaridade dessa? Eu vou botar um capsulone no Pito dela, viu? Pra quê que eu... Olha, o número tá registrado aqui no Bina e eu vou passar pra polícia você fazendo chantagem pra minha casa. Mas foi você que ligou pra mim, hein? Eu liguei pra você, irresponsável. Ligou. Ah, bichão danada. Eu vou ligar lá, vou dizer que é de uma clínica e que ela tá querendo fazer uma reprodução artificial, né? Quatro, três anos. Eita! Ela já ligou as trompas, tá uns quinze anos. Ela é ligada, ó. Na caixa preta ali. Na caixa preta, agora só falou certo. É verdade. Aquele é a caixa preta. Ó, 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 ó. Quem tá falando? Quem tá falando? Você quer falar com quem? Tá, Edmildes? Sim. Ó, Edmildes, a gente tá ligando pra saber se foi você que ligou aqui pra clínica pra fazer a fertilização pra ter trigêmeos ou se isso foi troque. Não, não tem, não, essa pessoa aqui, não. Aqui em casa não tem mais nem criança. Não é que tem, não. É que você quer engravidar, né? Pois é, uma pessoa que tá grávida de trigêmeos. Não, que quer engravidar de trigêmeos. Ah, não. Pô, não é aqui mesmo, não. Não tem, não, essa pessoa aqui nessa casa aqui, não. É uma reprodução assistida pra você ter três filhos numa vez só, entendeu? Pois é, mas é isso que eu tô lhe dizendo. Não é ninguém daqui, não. Hum. Eu não tenho filho. Eu não quero engravidar tão cedo. Não tá no mesmo propósito, minha mãe já é uma senhora. Então é isso que eu tô dizendo. Mas ligado pra cá pedindo essa inseminação. Mas é isso, você tá ligando pra casa errada. Ninguém ligou pra ir muito mesmo pra dizer que quer engravidar de trigêmeos, não. Dona Edmildes, eu só tô ligando pra coisa muito séria. Vocês tão brincando com vidas. Isso é reprodução de trigêmeos. Sim, mas você sabe que, ó, você sabe que não teve essa ligação daqui. Não teve, vocês tão ligando, mas isso aí é uma molecagem. Você tá ligando pro lugar errado e eu tô dizendo isso. Não tem calma, Edmildes. Ai, não vai dar nem mais certo, não. Você engravidar de trigêmeos, porque você tem a cabeça muito grande. Esses meninos vão nascer e vão deixar você folgada. Viu, seu vagabundo? Vou já ligar pra polícia bem aqui e revistar esse número bem, que esse é o vagabundo. Ai, meu. Ai, meu. Ai, meu. Ai, meu. Ai, meu. Ai, meu. Quem sabia? Quem sabia? Hã? Não vou ligar de novo, não vou nada. Tava com frio em barrilhote. Alô. Os trigêmeos tão aqui pra falar com mamãe Edmildes. Edmildes. Manda tua mãe fila da p... Falar com trigêmeos, viu? Edmildes. Manda tua mãe fila da p... Fala mesmo. Tava sem vergonha. Mas tem que fazer o menino nela. Pô, bota o jumento pra eu finela, filho de rap... Mas o jumento não quis, não. Vai tomar no c... Tava sem vergonha. Tava sem vergonha. Tava um homem, viu? Cê é vagabundo, senhor. Ela disse que tu ia dar de mamar os trigêmeos. Sem vergonha, tu vai caçar o cão pra tu chupar na língua dele. Pá, você é um homem de família. É muito é um conto sem vergonha que tu é, bai. Um moleque, vagabundo. E os três meninos batem no teu nome? Enfia os três meninos no teu c... É isso, mamãe. Eu queria nome de um bebê. Mais uma pegadinha do canal André Romero. Pegadinhas do Brasil. Peraí, hein? Eu vou dar pra... Viu, cara? Eu vou dizer que o Homem-Aranha... Ó... Foi visto na casa. Foi mesmo? É... Ela é conhecida como calçadinha. Calçadinha. Al... 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 Alô, a Jussara? É. Eu estou ligando para ajudar uma coisa muito perigosa, que o Homem-Aranha foi visto aí na casa da senhora. Deus me diz que não sei nem quem é. O Homem-Aranha. Que é esse Homem-Aranha? Ele foi visto aí. Não, não sei nem quem é. Ele foi na calada da noite e estava levantando as teias. Como é? É, Dona, você era um negócio sério, viu? Eu não sei nem quem é, meu filho. Será? Não. Foi ele foi visto aí na sua casa, Jussara. Aqui na minha casa não, meu filho. Foi, até ele fica em cima do telhado braxão. Deus, e quem é esse Homem-Aranha? Ele não está aí não, escondido perto do telhado, assim em cima de um guarda-roupa, não? De jeito nenhum, meu filho. Pois me explique quem é esse Homem-Aranha. Me explique. Dona, Jussara, será que ele não está por aí e você está com medo de dizer que ele está? Ele não está. Ele não está. Eita, foi mesmo. É porque ele correu com medo quando viu tudo de calçadinhos. Você está aí com brincadeira comigo. Estou mesmo. Me respeite. Tu ficou tão fermona de calçadinhos. Por que, mulher? Tu gosta de brincadeira, não? A milória. Ele se um bode, né? Homem-Aranha, quando viu, correu, está sujudo. Olho. 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 Alô. Alô, o senhor mais gostaria, por favor? Eu estou com ela. O que é? O que você quer com ela? É sobre o Homem-Aranha, que foi visto que tem a redondeza. E você viu esse manor aqui aonde? Foi dentro da calçadinhos que ele entrou. É, não. É do meu c****** da sua mãe, seu filho da c******. Você vai pra c******, que pariu? Ô, meu, ela está me dando, viu? Olha, rapaz. Você quer saber quem é você, sou velho? Pai, eu sou assessor do Homem-Aranha. E eu quer saber quem é você, não? E você me conhece? Conheço, não é filho de calçadinhos, né? Vem aqui, você, vem. O quê? Que aí eu encontro o que fazer. Eu tomo? Vem aqui, você, cai e encontro o que fazer, viu? Ei, mas você era igualzinho o bode de calçadinhos, não foi? A p****** que pariu, mano. Ô, bicho bruto. Exatamente, doutor. Ô, bicho bruto. Ema, 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 Ema. Ema. Calma. Alô? Por que tu não corta essa calça e faz uma bermuda? Eu vou entregar pra Polícia Federal... A calça? Eu vou entregar pra Polícia Federal pra descobrir quem é você. Aí eu encho a tua cara de bala, viu? Seu filho da p***. Eu encho a sua cara de bala. Sem açúcar? De bala pra você respeitar as caras, seu viado sem vergonha. Baile de hotelão? Seu filho da p***. Aparece na minha frente e vai me dar dez títulos na tua cara, seu filho da égua. Eu tenho medo de cada sem vergonha que fica escondido atrás de um telefone, seu baitola. Se tem vergonha na cara, vai dar o c*** na p*** que pariu, seu filho da égua. Se tu for homem, seu filho da p***, vem na minha frente aqui agora. Eu vou, eu vou. Se tu for homem, aparece e não fica atrás de um telefone não, seu conno sem vergonha. Tá com medo, né? Seu baitola, seu, eu tô medo de ninguém, seu filho da égua. Tu sai assim pro telefone, pessoalmente tu me beija. Vá pra p*** que pariu, seu baitola. Diz na minha cara isso aí, tu não diz. Vem pra cá pra me dizer. Tá me chamando, né? Eu digo ao dão, tira a sua cara, seu filho da égua, vem. Um beijo. Vem pra cá, vem, vem pra cá, seu baitola. Eu vou. Vem, se tu é homem. Eu vou. Aparece na minha frente, diz que é tu que tá telefonando pra mim. Eu vou. Pra tu ver como é que se resolve, seu filho da égua. Tira a carta da vista, eu vou. Tira a carta da 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 É o seguinte, ela é conhecida como perna de barata. É, também fininha. Pé barata. É fina e cabelota. Ela tá chamando. E vamos ver se pegar o homem. Homem, homem, homem. Alô? Alô? Quem fala? Não, você que ligou pra cá. Oxente, ligaram. Como foi que você pegou no meu telefone? Não, a senhora não tá entendendo. Foi que ligaram pra cá. Oxente, ligaram pra sua casa? Agora. Oxente, não foi da minha casa, não. Ah, eu queria saber o que é. Oxente, não, da minha casa não ligaram, não. Meu telefone nem tocou hoje e nem ninguém fez ligação daqui de casa, pra canto nenhum. Ah, aconteceu alguma tragédia. A senhora não tá querendo me contar, né? Ah, Jesus, eu te juro. Eu te juro, mas que ninguém ligou daqui de casa pra canto nenhum. Não diga pra dizer, não vou dizer nada a ninguém, não. A senhora pegou o telefone daqui, não sei. Quem foi que deu a senhora, quem foi? Mas tu tá teimando mesmo? Não, não tá teimando, não é. Tá teimando sim, porque eu tô falando que daqui ninguém ligou, não sei nem quem é você. Não sei nem do seu telefone pra você tá duvidando de mim. Eu te descobri o que foi que deu o telefone na senhora, porque eu vou dar parte, viu? Ah, vai descobrir muito, porque da minha casa não foi, não. Mas como é que o telefone tocou aqui? Como foi? Você tá teimando o que você quer, mas da minha casa ninguém ligou pra canto nenhum. Eu não liguei, que eu não sou mulher de tá com brincadeira com telefone, que telefone não é brincadeira. Ah, isso aí eu ia dizer pra senhora agora. Telefone não é brincadeira, a pessoa só liga com a necessidade. E eu não sou mulher de tá brincando com ninguém por telefone, tá bom? É por isso que eu tô perguntando que foi que ligou pra cá. Ah, pô, você vai saber muito por mim, porque daqui ninguém ligou, não. Você pode descobrir seu telefone, de onde alguém ligou, pra quem, pra onde foi, com outra pessoa, mas comigo não. Ah, pois aí, não é porque eu acho engraçado essas coisas da pessoa que tá brincando em telefone. Porque eu sou uma pessoa mais vai, eu sou uma pessoa que sou que nervosismo dos nervos. E aí a senhora liga pra cá e não quer dizer quem foi que mandou a senhora ligar. Homem, deixa de brincadeira, homem. Tá bom, tchau, eu não tenho tempo pra essas coisas não, tá bom? Homem, escute, não foi alguém que eu tô na casa da senhora pedindo pra ligar, não. Ah, não, não, aqui não entrou ninguém, eu não sou doida. E por que que a senhora tá querendo desligar toda nervosa? Já eu tô nos ligando, que aí você já não tá me tirando do sério, eu tenho o que fazer. Puta, a senhora desligou, eu não digo uma coisa, a senhora que tem a perna de barata, é? Tem a p*** da tua mãe que tem, viu? A p*** da tua mãe que tem, viu? Eu não tenho a perna de barata, não, você mesmo, você tá com raiva. Eu tenho mais, como é que pode a pessoa ligou, disse, não foi, tocou o telefone, pelo menos conversa, né? É, e hora já, né? Exatamente. Até mais sério mesmo, assim, aqui pra mim, eu não queria nem dizer, mas assim por dentro, meu pessoal, eu acho que eu não vou lhe dar mais de novo, né? Liga, 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 liga. Puxa, meu perna de barata, dá aí? Mãe, não deixa não, mulher. Liga não, meu filho. Olho. Alô. Alô? Quem fala? Ia perna de barata, tá aí? Tá, o da sua mãe, viu, filho da p***. Fale baixo comigo, viu? Fale baixo comigo o quê, seu corpo técnico. Respeita! 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 Respeita a banda de uma porca! Tenho culpa porque eu sou nascer com um pernado barata não! Bichos viado da peste! Ei mulher deixa de estresse! Respeita meu filho que não sabe por quem tá falando não! Tá falando aqui com a irmã do açougue! Isso é uma pernado! Isso é muito mole! Alô? Quem é? Quem é que tá falando? Quem é que tá falando não! Me diga uma coisa! Não é que tem pernado barato! Isso é tudo mentira do povo! E o c**** no seu c**** no seu freio? E os pernados baratos? Tava sem vergonha! Cadê os pernados baratos? Cadê o c**** no seu c**** no freio? Cadê os pernados baratos? Cadê o c**** no seu c**** no c****? Fala em baixo comigo viu! Fala em baixo o que seu freio? Cadê os pernados baratos? Cadê os pernados baratos? Cadê os pernados baratos? Cadê os pernados baratos? Não é que é pernados baratos não! É o seu c**** no freio! Não é que a pessoa tem pernados baratos! Pernados baratos é seu c**** viado do diabo! Pernados baratos agora chama! Seu cachorro sem vergonha covarde dele! Tá que eu vou saber quem é que aqui tem o coisa que resista viu seu safado! Não vou pegar uma sinera pra matar a pernados baratos! Seu c**** freio! Bora viu meu cartão tá acabando! Ah dá o c****! O cavalo velho de madrinha freio! P****! 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 E aí, é o seguinte, eu vou ligar pra România, conhecida como pé de coelho, ela vem de tapioca, eu vou perguntar o preço pra revender, diz que é barato, tá bom? É, eu gosto de tapioca com coelho. Cala a boca! Tapioca, 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 e aí? Eu não vou te pegar, România, pé de coelho. Será, hein? Homem, 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 homem. Alô? Alô, dona România? É? Oi, România, é o seguinte, quando eu falei com o expedito há um tempo atrás, aí ele disse que tu podia me vender as tapioca pra eu vender, tá entendendo? E como assim que o senhor quer? O senhor mora onde? É pra levar pra onde? Não, não precisa levar, não, eu vou aí, aí, eu vou aí na lanchoneta ou na sua casa. Pegava na minha casa, né? Agora, dona România, me diga uma coisa, quais são os tipos, só pra ir aguentando assim, das tapioca, que a senhora faz? Eu faço de goma, coco, queijo, leite acondensado. Leite acondensado é muito bom. De acordo com o freguês, né? Ah, eu só tenho esses quatro, né? É, só tenho esses quatro, eu só trabalho com esse. Agora, de acordo com, se o senhor quiser se interessar, eu posso fazer de vários, como o senhor queira, né? Agora, senhor... O material é meu, né? Aí, dona România, eu queria ver se a senhora podia fazer assim, cada um de um sabor diferente. Ah, sim, quer dizer, é queijo, aí eu coloco manteiga de acordo com o freguês, né? Eita, dona România, eu não sei, como é que fica mais gostoso? Fica mais gostoso assim, aí sempre tem gente que não gosta de coco. Aí, manda eu colocar coco e queijo. Muitos mandam eu colocar só o queijo e manteiga, fica muito gostosa também. Eijo, coco, só coco e leite acondessado. Ah, leite acondessado é muito bom. Sim, de acordo com o freguês. Pô, dona România, vai ficar assim, eu vou ver se eu passar na lanchonete da senhora pra gente combinar melhor. Tá certo. Pô, dona România, aí quando eu chegar aí eu pergunto logo pro pete-coelho, né? Hã? Eu tô dizendo, se eu chegar aí, o pessoal só ele conhece pro pete-coelho, né? Se eu vou fazer como o quê? Eu tô dizendo, você não é romana pé-de-coelho. Mas que história é essa? Não é assim uma magona que tem um pezão bem grande. Ah, olha, o senhor tá brincando, o senhor não quer comprar, o senhor quer, entendeu? Não, pé-de-coelho, eu quero... Fez com o safado. Quero comprar. Ah! Pé-de-coelho! Mamãe, quem tá na praia agora e precisa comer uma tapioca, como é que pede? Leite acondensado. Diz assim, por favor. Pô, pede coelho, me dá tapioca com leite acondensado. Morre na hora. Mamãe, quem quer fazer em casa um leite acondensado? Onde é que encontra? É de coelho. Não, no supermercado tem. Tem esse leite acondensado? Leite acondensado. Leite acondensado. Será, hein? É de coelho. Vai dar uma dor em barriga na pessoa, esse leite acondensado. É de coelho. Eu quero mesmo, só por causa disso, eu não sei nem ser ele de novo. Leite, 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 leite. Tá de coelho. Tá de coelho. Tá de coelho, tá? Tá de coelho, tá? Homem, homem. 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 Alô. Ei, Romana, pede coelho. Tu vai por um ré, tapioca mesmo? Olha que fresco safado. Pede coelho? Vai pra p*** que pariu, filho de rap***. Você tá p*** que pede coelho? Ei, pede coelho, eu não é filho de quenga não, viu? Já foi, hoje em dia não é mais. Olha, bichinha bruta. Essa era, hein? Ih, tchau. Deixa eu te dizer, Romana, pede coelho. Olha, mamãe, se prepara, mamãe. Alô. Alô, pede coelho. Vamos lá, é, bonita. De quê? Pede coelho. Alô. Alô. Jumpe pede coelho aí, por favor. Leite, leite, vagabundo. Quem é você? Não, eu sou o ré que tô querendo compasar a tapioca aí, a pede coelho, e essa brincadeira não vai dar certo, né? Brincadeira de quê? Não, esse negócio de pede coelho, não sei o quê, ficou tudo com brincadeira. Que foi, o que foi, que o que é, que negócio cê vem com brincadeira? Eu não tenho medo de homem, pode a gavata barrer o chão, eu não tenho medo de homem, não, pede. Eu sou filho de homem, não tenho medo de homem, não. Agora você que se identifique e de que é que cê vai chatar. Oi, peraí, ó, pai, vocês me conhecem, aí você é expedito, marido aí de Romana, e você que me diz que ela tinha um pé de coelho. É mentira, seu, seu enrolado. Mas expedito, você mentindo pra mim? Falando meu c**** de sua mãe, filho de uma rapaz. Falando meu c**** de sua mãe, que pode tá muito cagada, você vai mandar lá beijo. E vem pra cá que eu lhe dou risco, eu lhe dou o troco aqui. Filho de rapaz. Eu, eu. Se você se identifica que eu quero me meter seu c**o na c**o. Eu expedito aí vai dar mais. Eu quero ser irresponsável. Eu expedito, pá de coelho da sorte. Foi irresponsável, cê é vergonha. Eu duvido como cê não disse que é seu nome, mas eu duvido. Ai, mudam, que comeu tapioca em universidade de Gilberto? Comeu c**o sua mãe, filho de uma igreja no Rolidic. Foi c**o sua mãe, filho de rap**a. Não, não fala isso não, eu falei nem comer tapioca. Não, 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 não. Aí, tá vendo? Eu já fui brigar com o pé de coelho. Eu não te quero não, filho de uma c**o. Sua mãe disse, filho de uma égua. Eu expedito, pá de mais, eu quero intercomparar o capioca pé de coelho e vocês que negócio de veraco. Veraco é sua mãe, filho de uma égua. Eu quero saber quem é seu nome, que eu quero olhar pro mar. Eu sou o pé de coelho. Eu quero saber como é seu nome, que eu quero olhar pro mar. Eu expedito, eu vou em Romana, na lanchonete. Vem, filho de uma égua, vem aqui que cê toma o troco. Expedito, se tu me der o troco, eu vou. Se eu duvido, como cê não vê, cê é c**o de sua mãe. Vai pegar c**o de sua c**o de sua mãe que eu vou pegar. Fiz de uma égua, cê é filho de rapa de coelho, fiz de uma c**o de coelho. Rampato, filho. Vem, eu me der o troco. Vem, eu achei, eu achei errado dizer que a senhora tá obrada aqui na praia, mãe. Vem, eu sei o negócio, se a pessoa não quer o outro, não deu rosto, me cleito, até a mãe. Aí é fulera de imagem. A vontade tá alta, mamãe. São surros. Ó, pecaria que é a mão, tá? É. Baixa as calmas. É. É.